Música Arquitetos, designers de interiores e engenheiros de Pato Branco e região participaram do Celebra, uma comemoração que envolveu seis empresas com o objetivo de reunir os profissionais e parceiros da área de uma forma leve. Foi muito importante para nós, junto como empresa, participar, então junto com esse grupo, uma sinergia de várias empresas que tem um propósito parecido. Então, depois de um grande tempo de pandemia e várias dificuldades econômicas e sociais, então nós tivemos por bem organizar esse evento para celebrar, para fazer um fechamento, digamos assim, dessa era pandêmica e uma nova era que está começando agora, sempre pensando em novos horizontes, novos contatos e firmar cada vez mais essas parcerias já existentes. O momento foi marcado por muita troca de conhecimentos entre os profissionais. Muito conhecimento, na realidade o dia a dia acaba sendo tumultuado e a gente acaba não conseguindo ter aquele tempo de tirar dúvidas, de trocar ideias, pensar em novas inspirações, criatividades, então essa noite foi de inspiração, de conexão, de bastante energia positiva. A Dia Figueiredo é arquiteta, para ela essa troca de experiências e a iniciativa das empresas é muito importante. A gente faz muitos anos que trabalha com essas empresas e eu achei legal porque são várias empresas com o mesmo intuito de fazer uma confraternização entre a gente.